Boa noite a todos e a todas, bem-vindos ao canal Biosaber, para quem é novo na casa, bem-vindo, para quem ainda não me conhece, meu nome é Denis de Souza, sou o diretor da iniciativa, estamos aqui com mais uma live no canal, retomando aqui as nossas atividades, como a última live aqui desse mês de setembro e também a última do ano, essa vez fechando aqui uma fala do professor Marcos, professor Marcos Siqueira, vem nos agradecer com um tema muito pertinente, com uma alta demanda na sociedade, que é sobre genética aplicada à conservação, e ele veio aí, contribuiu com algumas falas, algumas discussões bastante pertinentes ao tema, para que a gente tenha aqui algumas discussões, algumas conversas relacionadas. Então, antes de mais nada, antes de passar a palavra para o professor Marcos, eu vou aqui apresentá-lo. Ele tem graduação em Engenharia Biotecnológica pela Escola Superior Agrária de Bragança, em Portugal, tem mestrado em Ecologia Aplicada e doutorado em Ciências na ESALC, na USP, um doutorado em Ciências, né? Tem experiência nas áreas de genética e genômica populacional de plantas, atuando principalmente nos seguintes temas, genética e genômica de populações, marcadores moleculares, ecologia aplicada em agroecossistemas, diversidade genética, né? Atualmente, o professor Marcos, ele é coordenador de eventos científicos pela Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, e é presidente pela Rede de Recursos Genéticos. Então, eu queria agradecer a presença do professor Marcos, e fico feliz aqui, em nome da iniciativa, por ter aceito o convite e aceito contribuir com esse espaço de fala. Passo a palavra. Denílson, boa noite, boa noite a todos e a todas. Na verdade, o prazer é todo meu. Quando o convite foi feito, eu, naturalmente, não poderia negar, de forma a poder contribuir um pouquinho nessa iniciativa tão importante do canal Biosaber. O que eu tenho para apresentar para vocês hoje à noite, na verdade, é um pequeno recorte de uma área potencial, de uma área emergente, né? Que é a genética da conservação. Então, o tema da palestra é a introdução a essa temática muito ampla. Eu não vou conseguir focar, naturalmente, em todos os tópicos, exatamente pela questão do tempo, mas eu acredito que a ideia e a principal mensagem, ela vai ser passada, e aí a gente, no final da fala, a gente pode trocar algumas ideias, enfim, bater um papo de uma forma descontraída, e eu espero cativar algum de vocês e mostrar realmente por que é importante estudarmos, ou pelo menos sabermos um pouquinho do que se trata a genética da conservação. Vamos começar? Antes do professor Marcos ir embora. Antes dele começar, pessoal, eu queria que vocês deixassem suas perguntas, quaisquer perguntas que vocês queiram fazer para o professor Marcos, vocês podem deixar aí durante a apresentação no chat, que eu vou estar recolhendo, e aí depois que a gente, depois que terminarmos aqui, a gente abre uma roda de conversa para vocês, para ele poder responder, né? A gente vai tentar contemplar as perguntas que forem aparecendo, ok? Então, vou aqui colocar a apresentação para o professor Marcos e fique à vontade. Bom, pessoal, a ideia dessa minha fala hoje, ela tem um significado mais informativo do que propriamente técnico. Então, a minha abordagem é para cativar pessoas que, porventura, não gostem da área da genética, e mostrar que a genética não é um bicho papão, como muitas vezes, muitas pessoas pintam, né? Eu estou utilizando a genética, ou eu utilizo a genética como uma ferramenta para estudar a conservação de algumas espécies. Naturalmente que a gente não consegue estudar todas as espécies, né? Então, o meu foco, o meu enfoque nos últimos anos tem sido na área vegetal, mas devido à paixão pela área genética da conservação, comecei a estudar outros grupos taxonômicos, né? Então, essa fala minha de hoje, ela tenta, de forma democrática, falar um pouquinho sobre vários taxons e agradar a todos. Ela é fruto, essa palestra é fruto da minha disciplina, né? De genética da conservação, da pós-graduação, na qual eu sou colaborador no programa de pós-graduação de biociências da Unesp, Campus Bauru, São Paulo. Esse ano também colaborei com a Universidade Federal do Mato Grosso. No programa de zoologia. E, bom, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa linda área da biologia, que é a genética da conservação. E a nossa história começa no planeta Terra, né? Um planeta que tem aí a sua idade de aproximadamente 4,54 bilhões de anos. E nesse processo, nessa sua vida longa, né? O planeta sofreu inúmeros fenômenos extremamente importantes, né? Desde a separação dos continentes, com a pangeia, do congelamento e descongelamento, chuva de meteoros, até o culminar dos dinossauros. Obviamente que muitos outros fenômenos importantes aconteceram, desde a construção de ecossistemas muito complexos, mas, naturalmente, e a gente não pode duvidar, que a partir da Revolução Industrial, que se iniciou mais ou menos entre 1750 e finalizou-se em 1840, a Terra passou a ter outro rumo, e novas consequências começaram a surgir. Consequências essas que foram inúmeras, né? Desde a alteração da paisagem, principalmente nos grandes centros urbanos, como retrata essa imagem aí do século XIX nos Estados Unidos, em que muitas das paisagens que se mantiveram por séculos inalteradas drasticamente sofreram uma rotura em todos os sentidos. E, naturalmente, para manter esse processo de desenvolvimento dessas grandes metrópoles, inúmeras consequências, inúmeros ataques à fauna começaram a acontecer de forma massiva, né? Grande parte do litoral de muitos países europeus tiveram a construção de vilas para a matança de baleias, de populações de baleias, para a extração do óleo, de forma a iluminar essas cidades que se desenvolviam num ritmo bastante acelerado, né? As carnes dessas baleias também eram utilizadas, mas a palavra sustentabilidade, nessa época, não havia, né? A ciência moderna ainda não tinha surgido, e essas populações foram dizimadas quase ao seu ponto de extinção. Tanto é que muitas dessas populações de cetáceos nunca conseguiram se recuperar nos dias de hoje e, dado os registros genéticos que os pesquisadores que estudam esses grupos têm verificado. Mas, naturalmente, que não foi só a fauna que padeceu desse desenvolvimento a partir aí da Revolução Industrial. A flora também teve um processo de degradação muito rápido, né? Aqui, alguns registros de secóias milenares, né? Florestas da Califórnia foram, sumiram do mapa e a gente tem que pensar, do ponto de vista genético, que alelos e genes sumiram sem deixar rastros e muitas espécies que provavelmente faziam parte desses ecossistemas nem sequer foram registrados, né? Então, um poder muito forte de degradação aconteceu tanto na fauna como na flora. Hoje, naturalmente, as coisas estão muito mais tranquilas. Hoje, realmente, nós não verificamos nenhum ataque nem à fauna, nem à flora e, graças a todas as leis ambientalistas, nós realmente não infligimos absolutamente nada no tocante à fauna e flora. Sarcasmos à parte, naturalmente, puxando um pouco do exemplo do Brasil, para quem não sabe, o tráfico de animais fica abaixo do tráfico de armas e de drogas. Enfim, nós... Parece que quanto mais leis e quanto mais regras criamos para defender a natureza, parece que os números só aumentam e nós verificamos isso naturalmente nos espaços florestais que permeiam esse país continental que é o Brasil, né? E depois vou mostrar alguns números, né? Da Mata Atlântica, mas se nós pensarmos no Cerrado, o quanto ele tem desaparecido, o Pantanal, nesse ano bastante nebuloso, o quanto nós perdemos com os incêndios no Pantanal, e a Amazônia, que infelizmente é a manchete praticamente todos os dias, no mundo todo, com esses desmatamentos e enfriados. Enfim, isso fez pensar e fez levar que muitos pesquisadores em todo o mundo entendessem que nós estamos vivenciando uma sexta extinção em massa. Sexta, porque nós já vivenciamos outras cinco, mas sem a atuação do homem. Então, essa sexta extinção em massa, ela foi detalhada e foi escrita de uma forma muito interessante pela jornalista Elizabeth Colbert, essa americana, ela conseguiu escrever de uma forma muito agradável um livro chamado A Sexta Extinção, uma história não natural, e por conta desse livro, que tem versão em português e que eu indico a leitura, ela em 2015 ganhou um dos prêmios mais importantes, o Pulitzer, que é referente ao Nobel da literatura, seria um Nobel da literatura, e nessa obra ela retrata, com bastante detalhe e de uma clareza impressionante, a importância que muitas espécies da fauna tiveram na Terra e que desapareceram por conta das ações antrópicas, e muitas outras que estão no mesmo caminho. Enfim, uma linguagem interessante, uma leitura que eu recomendo já aqui de antemão. Essa Sexta Extinção, ela é representada ou ela é manifestada pelo confrontamento de registros geológicos e os registros que nós temos na atualidade. Existe, de fato, isso já é mais do que comprovado, que há um desaparecimento em massa superior ao surgimento de novas espécies, e essa extinção versus especiação tem sido debatido nos principais periódicos. Então, como eu falei, nós vivenciamos cinco extinções em massas, não pela ação do homem, e essa Sexta Extinção em Massa parece que tem sido cada vez mais acrescida de novas espécies que estão desaparecendo do nosso planeta. Dois documentários que falam sobre essa Sexta Extinção e que eu indico porque são documentários fantásticos, Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, quem não viu, é muito interessante, e recentemente foi lançado pela Netflix, devido ao aniversário de David Attenberg, e esse biólogo fala com muito detalhe e com muita beleza de imagens essa questão da Sexta Extinção em Massa. Se nós buscarmos alguns números mais atuais, reparem que a partir da década de 70, nós perdemos nada mais do que 52% de praticamente quase todas as aves, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios do planeta, e um número colossal de espécies que mostram que realmente nós atingimos temos um limiar aí de muitas das espécies que estão com os dias contados. Eu fiz um retrato dos últimos dados publicados pelo ICMBio em relação à fauna que está ameaçada de extinção, e nós, nesse momento, contamos com 1.173 espécies ameaçadas de extinção só no Brasil, dividido em números de taxons. Eu acho realmente um número muito alarmante, e quando nós pulamos, então, para a flora, os dados do CNC flora, que foram traduzidos aí pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um grupo imenso de taxons da flora estão aí também com os dias contados, nada mais do que 2.113 espécies ameaçadas. Ou seja, um país tão rico em biodiversidade, mas também tão rico em termos de números que a gente precisa repensar. Pegando o quarto relatório do Estado Mundial das Plantas e Fungos, um trabalho produzido pelo Jardim Botânico de Kew e também pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um relatório bem interessante, mas bem triste, mostra que nós tivemos uma descrição nos últimos anos de 1.942 novas plantas, a nível mundial, e 216 só no Brasil e com quase 2.000 novas espécies de fungos descritas. Esse relatório aponta que 90% de toda a energia alimentar vem apenas de 15 espécies de plantas e 4 bilhões de pessoas dependem de três tipos de cultivo, apenas arroz, milho e trigo. E a gente pensar na questão das monoculturas e das reduções de variedades dessas espécies. E duas em cada cinco plantas podem desaparecer do planeta em menos de 20 anos. Resumindo, a flora mundial tem sido subutilizada e está sendo exaurida até mesmo antes de ser conhecida, identificada. Enfim, um cenário muito triste. e aí se prende a questão da genética da conservação. O que é a genética da conservação? Qual o seu significado, definição e alguns contextos na qual ela se insere? Então, a genética da conservação com base na sua principal obra, que é a Introduction to Conservation Genetics, assinado pelo Frankham, ela é o uso de teorias e de técnicas da genética que têm o intuito de reduzir os riscos de extinção de espécies ameaçadas. O objetivo dela, dessa disciplina, é preservar espécies em longo prazo como entidades dinâmicas capazes de se adaptarem a mudanças ambientais. A origem da genética da conservação vem da genética evolutiva e da teoria da genética quantitativa. Hoje, a genética da conservação é uma disciplina à parte, focando em pequenas populações que antes eram grandes e exogâmicas, ou seja, propiciava-se o casamento de indivíduos não aparentados, analisando, então, os pesos dos fatores estocásticos. Então, a principal obra que eu falei é essa aqui, Introduction to Conservation Genetics, e teve uma tradução, então, pela Sociedade Brasileira Genética, desse livro, e aí chamou-se Fundamentos da Genética da Conservação, a última versão foi de 2008, não existe novas versões para esse trabalho, para esse livro em português, e a primeira vez que a genética da conservação foi citada num livro em português foi do livro do Primark e do Efraim Rodrigues, professor, então, Efraim, professor de Londrina, dentro do seu livro Biologia da Conservação, isso no início da década de 2000. Bom, eu tinha falado, então, dos fatores estocásticos, né, a genética da conservação, ela aborda vários fatores, mas três muito importantes, a estocasticidade ambiental, é toda aquela variação randômica, imprevisível, aleatória de fatores ambientais, seja a questão da variação da precipitação ou da questão do suplemento de alimentos. Nós também trabalhamos com a estocasticidade demográfica, que relaciona variações da taxa de nascimento, morte e razão sexual. Mas o que nos realmente desperta mais atenção é a estocasticidade genética, que são os impactos deletérios da endogamia, ou seja, aquela parte negativa que vai levar, né, por conta dos cruzamentos de indivíduos aparentados, alguma consequência, que pode ser a perda da diversidade genética e também o acúmulo de mutações sobre espécies. então a genética da conservação ela se foca num fluxograma muito simples que é baseado no estudo de espécies ou de populações de tamanho populacional reduzido que produzem o fenômeno de endogamia e que vai gerar a perda da diversidade genética levando ao vórtex da extinção. Então esse é o que eu diria a base dos estudos de genética da conservação. Então a pergunta que eu faço para vocês tendo a priori que ninguém tem um conhecimento genético da conservação por que que a genética da conservação ela é importante? Por que que nós devemos apostar mais nessa ferramenta da biologia da conservação? Por que usá-la? E esse artigo ele realmente mostra com muita clareza e eu vou pontuar alguma dessas dessas ideias desse artigo aqui do William Amos publicado em 2001 na revista Heredity. Bom, eu vou buscar alguns conceitos básicos para a gente poder evoluir um pouquinho na minha fala. Então se nós queremos conservar nós precisamos conhecer e conhecer a diversidade genética dessas populações ameaçadas. Mas o porquê que a diversidade genética ela é importante? Bom, o nosso DNA como todo mundo sabe ele é formado por trechos neutros e por genes que são regiões responsáveis por definir as características de um indivíduo seja animal seja planta enfim seja a questão da pigmentação da massa corpórea do tamanho do indivíduo mas todas as diferenças entre indivíduos ao nível do DNA tanto em regiões neutras como em genes nós chamamos isso diversidade genética. Agora se todos fôssemos iguais se toda a população fosse exatamente igual se não existisse essa diversidade genética bom, se não houvesse essa diversidade genética a gente sabe que a nossa chance de sobrevivência seria muito baixa pois estaríamos muito mais sensíveis às doenças e às questões das mudanças climáticas e mudanças ambientais. Agora por que que a diversidade genética ela é importante no caso de plantas e animais? E aí a gente vai focar um pouquinho na questão da biodiversidade com desmatamento a gente tem uma diminuição do número de plantas e animais por área com o passar do tempo começa a correr a acontecer o cruzamento entre indivíduos aparentados a tal endogamia e aí diminuímos a diversidade genética lembram do vórtex da extinção então quanto menor a diversidade genética mais as plantas e animais estarão sensíveis a essas mudanças do ambiente e das doenças enquanto quanto menor essa diversidade genética maior o risco de extinção dessas espécies e como é que nós estudamos essa diversidade genética? bom, através obviamente do DNA e aí eu sigo duas linhas para tentar entender essa diversidade genética seja por teste de paternidade na qual a gente avalia as relações de parentesco entre plantas e animais e também a partir das análises de diversidade genética que permite quantificar e avaliar a diferença entre todas as plantas e animais de uma determinada espécie numa determinada área a partir desses dois conceitos aqui hoje nós ainda temos algumas populações saudáveis de panda na China se não houvesse esse tipo de estudo essa espécie já teria sido extinta da natureza agora se a diversidade genética de plantas e animais de uma área ela é baixa é possível hoje aumentar essa diversidade de que forma? introduzindo novos indivíduos iguais não geneticamente diferentes agora alguns problemas que a genética da conservação se esbarra o principal naturalmente é a perda de habitar dada a fragmentação e monocultura mas também nós temos relatos em grande parte dos estudos poluição de rios e oceanos o tráfico de animais como eu já me referi a resviares por falta de planejamento e também a introdução de espécies exóticas pegando aí a última versão do livro vermelho dos vertebrados de 2018 naturalmente a agropecuária é a grande vilã da nossa biodiversidade não que eu seja contra a agricultura mas a agricultura que nós temos da maneira como ela é realizada naturalmente que nós precisamos reverter muito essas técnicas para que a gente consiga manter essas populações para as próximas gerações e pensando nisso eu gosto muito de olhar o passado para nós construirmos então o nosso futuro como eu estou numa região de Mata Atlântica e tenho estudado um pouco mais a Mata Atlântica com detalhe eu queria contar essa história para quem não conhece a Mata Atlântica ela tinha uma área estimada de 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados o que representava mais ou menos 15% do território nacional na época que Pedro Alves Cabral chegou ao Brasil em 1500 e nós temos também para efeitos de curiosidade que a Mata Atlântica tem 8 mil espécies de plantas endêmicas considerando então um dos biomas mais ricos do mundo em termos de flora e duas espécies representativas dessa flora está o palmito jussara e o pau-brasil e com a chegada dos portugueses a primeira árvore que foi cortada no país segundo os relatos da época foi exatamente uma árvore de pau-brasil cortada exatamente para elaborar a cruz que foi feita a celebração da primeira missa dos portugueses na nova colônia então reparem a ironia da construção do nosso país com o corte de uma árvore se fosse uma árvore seria um mal menor a questão é que a coisa realmente evoluiu para outro sentido então a ilha de Vera Cruz como o Brasil foi inicialmente batizado passou a ser chamada por conta dessa cruz e dessa celebração terra de Santa Cruz relatos dos portugueses que foram desbravando o litoral do Brasil mostravam que esses levantamentos topográficos e cartas que iam chegando a Portugal mostravam que o Brasil era detentor de uma riqueza e que havia muito pau-brasil para ser cortado e tal dito tal feito o pau-brasil foi cortado de uma forma massiva e a madeira começou a ser exportada para Portugal logo no início da colonização para construção de imóveis e do pau-brasil se retira então uma resina avermelhada que era utilizada então para corante e aí nós iniciamos então o ciclo da madeira esse é o primeiro ciclo econômico do Brasil e por conta disso o Brasil deixa de ser terra de Santa Cruz e passa a ser chamado de fato Brasil em homenagem a essa espécie da Mata Atlântica e nós somos o único país do mundo até o que eu saiba com o nome aí de planta para vocês terem uma ideia e continuando um pouco aqui na Mata Atlântica e no estado de São Paulo de onde eu falo para vocês com base nesse livro aqui 100 anos de devastação mostra o estado e a sua malha verde uma cobertura vegetal que era em torno de 80% no ano de 1854 e aqui nós temos áreas de cerrado áreas de Mata Atlântica enfim nós tínhamos uma cobertura de 80% em 1854 devido então aquelas ameaças que eu comentei sobretudo agricultura expansão urbana etc e tal nós passamos para 1886 1907 1935 1952 1973 e o ano 2000 eu estou aqui nessa região chamada São Carlos a cidade de São Carlos e hoje nós temos aproximadamente 3% de cobertura vegetal muito delas concentrada em áreas de propriedade particular e reservas e parques naturais ou seja esse foi o caos que nós fizemos no estado de São Paulo e muitos outros estados seguiram esse caminho hoje os números melhoraram um pouco mudaram ligeiramente devido aos projetos de reflorestamento mas nós temos basicamente só 3% do bioma cerrado no estado e 32% de remanescente de área de Mata Atlântica enfim pensem na questão não só florestal mas da perda genética de inúmeras populações que realmente se perderam ao longo dos anos e depois do ciclo da madeira seguiram-se outros ciclos o ciclo do ouro do café e da cana que mantêm essa pressão sobre as populações naturais essas pressões naturais e todas essas consequências que nós temos verificado realmente reforçam esse vórtex da extinção que eu tinha falado inicialmente para entender um pouquinho os processos de estruturação e como tem se comportado essas populações ao longo do tempo a genética da conservação se faz uso de outra disciplina chamada genética de populações talvez mais conhecida por alguns a genética de populações ela surgiu na década de 30 para ajudar a entender os processos evolutivos do homem e depois que passou para áreas de melhoramento animal e vegetal e só muito depois entrou para fins conservacionistas e a genética de populações ela coloca o principal questionamento como é que as populações evoluem ao longo do tempo e não os indivíduos então a genética de populações bem como a genética da conservação ela está preocupada nas populações e não nos indivíduos o que é uma população relembrando o nosso conceito aí de populações ele é um grupo de indivíduos de uma espécie que vivem em uma região geográfica restrita de tal forma que cada membro pode acasalar com qualquer outro do sexo oposto a isso nós podemos também chamar populações mendelianas ou populações pamíticas de uma forma muito resumida um conceito que eu gosto muito para a população é um conjunto de indivíduos que compartilham um patrimônio gênico comum e nós temos aí diferentes tipos de populações podemos ter populações naturais e aqui o exemplo populações de IP amarelo ou também nós podemos estudar dentro da genética de populações e dentro da genética de conservação as populações artificiais como por exemplo o cultivo de variedades crioulas de arroz e a genética da diversidade genética ela pode ser medida de várias formas de uma forma muito simples a gente pode utilizar carácteres mesuráveis como o número de descendentes produzidos a produção de sementes de plantas altura a isso nós vamos caracterizar as questões fenotípicas dos indivíduos e também nós podemos analisar a variação na sequência do DNA pela análise genotípica de forma muito visual nós podemos caracterizar o fenótipo do pimentão e na questão genética nós podemos comparar padrões de sequência entre indivíduos muito diferentes e para fazer esse tipo de análise nós utilizamos de marcadores moleculares que é todo e qualquer fenótipo molecular que vai resultar da expressão de um gene ou de um segmento específico de DNA por outras palavras marcadores de DNA são derivados de pequenas regiões do DNA que apresentam polimorfismo entre indivíduos de uma espécie e aqui dois livros textos de marcadores moleculares em português um mais antigo que foi um livro clássico publicado pela Embrapa na década de 90 e depois anos depois foi publicado por Viçosa o livro texto de marcadores moleculares como os marcadores moleculares estão sempre evoluindo esses livros acabaram saindo um pouquinho em uso já foram um pouquinho ultrapassados e muita gente me pergunta sobre a questão do monomorfismo e polimorfismo que são duas palavras bem comuns quando a gente avalia marcadores moleculares então monomorfismo são padrões de bandas e cada banda representa por exemplo um indivíduo em que você não verifica a diversidade entre essa população ou nessa população quando nós estamos à frente de um padrão polimórfico de polimorfismo você tem diferentes padrões de bandas dentro de uma população e isso produz dados que nos permite fazer uma análise genética ou seja sem existência desse polimorfismo desses variantes nenhuma análise genética é possível de ser feita e para que que servem os marcadores moleculares tanto para estudos de diversidade genética para análises filogenéticas e até para análise de fingerprint quando nós queremos procurar assinatura de uma determinada espécie e outras aplicações que eu vou falar um pouquinho mais à frente nós temos aí um número muito grande de marcadores não moleculares e moleculares na literatura marcadores que não hoje a gente não consegue visualizar na literatura mas outros marcadores que ainda mantém um predomínio bastante grande um uso muito forte que são os marcadores moleculares do tipo SSR marcadores microsatélites na qual nós conseguimos dentro do genoma encontrar repetições em tandem de bases nucleotídicas e com base nessas repetições elas servem como etiquetas para nós identificarmos semelhanças genéticas quando nós temos alelos comuns entre indivíduos de uma população e diferenças genéticas quando nós não temos alelos não comuns então os marcadores eles realmente são muito versáteis muito diferentes mas o mais importante é achar as características de um bom marcador qual marcador nós precisamos usar para nossa pesquisa é aquele marcador que tem uma grande cobertura genômica que apresenta um alto polimorfismo consegue identificar aquelas variâncias entre a nossa população e que ele seja predominantemente codominante o que seria codominante que nós conseguimos distinguir homozygotos e heterozygotos por esse marcador que ele não dependa do estágio de desenvolvimento da planta ou do animal ele seja fácil de obter e analisar e também seja rápido e barato e na literatura nós encontramos artigos que nos mostram qual o marcador mais ideal perante a pergunta biológica que nós temos naturalmente que os marcadores eles sofreram um boom muito grande um advento do PCR que seria amplificação exponencial desenvolvida por Cary Mullins em 87 na qual ele ganhou o prêmio Nobel da Química e a partir de uma molécula de DNA em pouquíssimas horas nós temos bilhões de cópias o que nos permite fazer análises mais complexas e a partir dessas análises nós podemos procurar desenvolver e procurar caracterizar a partir de parâmetros populacionais inúmeros inúmeros itens dessas populações como as frequências alélicas frequências genotípicas heterosigosidades esperadas e observadas a estrutura das populações o fluxo gênico entre muitos outros nós podemos passar aqui horas e horas falando sobre esses parâmetros populacionais e alguns livros para quem tem interesse e artigos retratam de forma muito detalhada esses parâmetros dois livros facilmente encontrados aí no mercado esses dois aqui que estão em português e uma série de literatura base aí em inglês e artigos de revisão que mostram os avanços desses parâmetros populacionais para estudos de conservação sem dúvida que as frequências alélicas e genotípicas é o carro-chefe aí das análises populacionais e os marcadores moleculares tem mudado sim eles tem evoluído nós passamos de marcadores moleculares agora para um momento de sequenciamento e muito por conta do barateamento do sequenciamento e esses marcadores tem sofrido realmente uma grande evolução em muito pouco tempo e essa evolução tem feito que a genética de populações e a genética da conservação tem se transformado em genômica populacional em genômica da conservação graças a dois pesquisadores bem famosos que publicaram alguns trabalhos de revisão que mostram que essa genômica populacional ela é baseada no estudo simultâneo de muitos locos ou de regiões genômicas em muitos indivíduos de diferentes populações para o melhor entendimento dos processos evolutivos isso foi importante a partir dos anos 2000 para entender com mais detalhamento muito das populações que estão em risco de extinção e esse contexto todo eu queria apresentar para vocês alguns dos exemplos que estão nesses livros textos outros que eu retirei de artigos recentes publicados que mostram alguns exemplos que a gente pode contextualizar a genética da conservação eu acho que um dos mais emblemáticos retrata a reintrodução do puma da Califórnia o puma da Flórida perdão ele é uma é uma espécie que apresenta é uma população muito baixa uma diversidade mais baixa ainda ele tem uma ausência de fluxo gênico entre as populações da Flórida devido exatamente ao desmatamento que aconteceu nos últimos nas últimas décadas e por conta dessa ausência de fluxo gênico as populações sofrem um processo endogâmico muito forte e os machos acabam por apresentar pouco esperma e anormalidades físicas como a criptoquidia que é a ausência de testículos e problemas cardíacos devido a um esforço muito grande do governo americano houve uma introdução de indivíduos de populações saudáveis do Texas na Flórida que contavam basicamente com 25 indivíduos adultos em 95 e hoje com essa introdução de indivíduos geneticamente diferentes enfim hoje a população tem sido restaurada e ela conta com aproximadamente as estimativas são de 2017 entre 120 a 230 indivíduos adultos e isso conseguiu a partir desse trabalho de genética da conservação uma redução da endogamia muito forte na região da Flórida e aí para quem quiser saber um pouquinho sobre mais dados eu tenho vários trabalhos que eu tenho acompanhado um pouquinho sobre essa pesquisa e é muito interessante um outro trabalho desenvolvido em Porto Rico mostra uma situação bem diferente apresentada pelo Puma da Flórida os pesquisadores eles analisaram o nível de endogamia cruzamento entre indivíduos aparentados de uma população isolada dessa espécie de primata desde 1938 que essa espécie está isolada numa região de Porto Rico eles avaliaram quase 3 mil 2.669 indivíduos entre diferentes gerações e reparem que eles acharam ou eles verificaram que nenhuma evidência não foi encontrada nenhuma evidência de um aumento na endogamia por conta dessas populações estarem se cruzando o que eles verificaram sim é que os parentes geralmente eles evitam cruzar uns com os outros então eles têm esse componente biológico muito interessante e eles perceberam também que a consanguinidade próxima pode não ser prevalente mesmo em populações isoladas por longos períodos ou seja algumas populações de animais sofrem muito com o processo endogâmico outras populações conseguem contornar esse problema por mecanismos ainda não exatamente entendidos uma outra linha de trabalho da genética da conservação é a análise de alelos deletérios ou seja todas as populações elas possuem uma carga de alelos deletérios raros que podem ser expostos pela endogamia no caso do condor dos andes uma das aves com maior envergadura os animais estão apresentando nanismo por conta exatamente desses cruzamentos entre indivíduos aparentados os cavalos da Mongólia uma das raças uma das espécies mais ameaçadas de extinção tem apresentado má absorção de vitamina E e levado a vários processos fisiológicos negativos para a população principalmente para os juvenis e por conta disso uma alta taxa de mortalidade nos animais mais novos e no caso dos coalas nós temos observado ao longo dos tempos grandes incêndios na Austrália por causa dos intensos calores das ondas de calor e isso tem gerado uma fragmentação altíssima nas florestas de eucalipto e por conta disso a endogamia cada vez é maior na espécie e os machos começam a apresentar ausência de testículo ou seja coloca muito em xeque a evolução da própria espécie Marcos e no caso das plantas endogamia em plantas sobretudo as halógrimas consegue-se expor genes deletérios quando estão em homozigós no que vai resultar da chamada depressão por endogamia e como é que nós observamos essa depressão a partir de o albinismo das plântulas mortalidade juvenil a redução na germinação e na própria produção de sementes no decréscimo na taxa de crescimento na perda de vigor etc no caso das análises de resolução de estrutura de populações fragmentadas muitos trabalhos de genética da conservação têm utilizado estudos que exigem uma maior compreensão do fluxo gênico e muitos dos estudos se questionam será que há uma necessidade será que há uma uma razão para que esses fluxos gênicos eles sejam restabelecidos com a ajuda do homem no caso por exemplo de populações de picóides borealis que é uma espécie de pica-pau essa espécie se encontra altamente fragmentada apresenta uma alta diferenciação genética que eu coloquei de cores diferentes e uma reduzida diversidade genética em populações pequenas então esse estudo publicado aqui na PLOS ONE mostra que realmente os planos de manejo para essa espécie a partir dos dados genéticos obtidos que há uma necessidade muito intensa de translocação de indivíduos entre populações distintas e a construção de corredores ecológicos para que essas populações consigam se manter ao longo do tempo a escolha a escolha de populações para reintrodução de espécies é muito importante e não tão debatido no meio acadêmico ainda e antes de se reintroduzir qualquer espécie num ecossistema existe a necessidade de um estudo de viabilidade tá então a área de reintrodução que nós queremos inserir a espécie e a própria espécie que vai ser reintroduzida nós temos que entender e caracterizar de forma muito detalhada o pulgênico porque espécies com pulgênicos distintos áreas que tiveram indivíduos distintos podem ter problemas seríssimos de adaptação a atitude da sociedade local ela é muito crucial para que essas populações sejam reintroduzidas e aqui eu busco por exemplo o caso da onça pintada não adianta nós reproduzirmos esses animais por exemplo em cativeiro e depois a população não ter a capacidade de entender que esses indivíduos precisam de corredores precisam de grandes áreas para se deslocar e também se existe recursos financeiros e humanos para que esse processo de reintrodução ele seja constante porque há uma necessidade de manutenção desses projetos por um longo período e quando se fala de reintrodução no Brasil ainda são poucos os pesquisadores que trabalham nessa área eu destaquei aqui a doutora Maria Zucchi da APTA de São Paulo que trabalhou com espécies arbóreas o professor Eduardo da PUC do Rio Grande do Sul um dos maiores geneticistas de grandes carnívoros e a professora Patrícia Freitas da UFSCar que trabalha com a reintrodução a genética da conservação e reintrodução de primatas apenas destacando o papel de alguns pesquisadores nacionais mas eu acho que o importante é como algumas técnicas têm sido evoluídas como tem evoluindo e como são importantes para a questão das amostragens não invasivas quando nós queremos fazer análises genéticas muitos animais se tornam praticamente impossíveis de serem capturados não só devido ao baixo número mais ao stress que nós levamos a captura desses animais e a maior parte dos estudos genéticos da conservação com animais se faz uso de pele e de fezes e é o caso por exemplo do Vombat um marsupial australiano que se encontra criticamente em perigo e ele é tão inteligente que ele consegue evitar as armadilhas para se capturar vivo para depois coletar sangue e hoje os pesquisadores não conseguem mais capturá-lo vivo então eles se usam de fitas adesivas e obtenção de pelos para acompanhar a sua evolução genética e é sobre ele que eu queria mostrar nesse estudo aqui como foi feito um trabalho de reintrodução bem sucedido dessa espécie os marcadores moleculares foram muito importantes para entender o histórico da espécie em todo o litoral em toda a costa australiana e uma população que sofreu um efeito muito forte de botonec uma população resultante de 100 indivíduos uma região chamada clermont que fica mais ou menos nessa área aqui foi determinante para que indivíduos dessa população de apenas 100 indivíduos fossem utilizados para serem reintroduzidos numa outra localidade chamada deleniquim essa localidade chamada deleniquim foi uma região de grandes indivíduos de uma população que tinha populações com muitos indivíduos e que praticamente por conta da caça né essa população essas populações sumiram desapareceu praticamente e o que restou foram peles que foram usadas em museu né em acervo então os pesquisadores retiraram o DNA dessas peles e o que eles perceberam é que a relação genética entre essas duas populações eram muito estreitas né muito parecidas ou seja deleniquim se tornou um local ecologicamente interessante para as atuais reintroduções de populações aqui de Clermont então alguns indivíduos de Clermont foram realocados aqui em deleniquim e o último censo né sendo que essa população aqui estava extinta em 2013 essa população já conta com 230 indivíduos ou seja um processo um projeto de genética da conservação muito bem realizado e esses avanços das amostragens não invasivas para análise genética elas são extremamente interessantes hoje nós conseguimos coletar DNA de animais com espinho como esse marsupial aqui ou em fezes de elefante praticamente quase todos os estudos genéticos da conservação de elefante tem como base extração em fezes e no caso das aves vocês imaginam o quão difícil por exemplo seria capturar uma ave com uma envergadura de dois metros e meio como o condor dos Andes e o condor da Califórnia então baseado nessas penas junto aos ninhos os pesquisadores conseguem extrair DNA e fazer análise de estruturação a resolução de incertezas taxonômicas também é uma linha muito importante da genética da conservação sobretudo porque os status taxonômico dos invertebrados é grande parte das vezes desconhecido então uma espécie por exemplo de baixo risco na verdade ela pode ser um complexo de espécies tanto raras como ameaçadas no caso por exemplo da Austrália que é a casa de 100 espécies desse verme de veludo anteriormente aos marcadores moleculares com a caracterização morfológica só se conheciam sete espécies reparem o quão importante foi os marcadores para entender um pouquinho sobre a caracterização taxonômica dos vermos de veludo e a tuatara que é um réptil muito conhecido na Nova Zelândia antes nós acreditávamos que havia uma espécie de tuatara hoje nós temos duas espécies e isso é extremamente interessante para nós criarmos diferentes status de conservação para as populações e isso também é interessante para outras populações até maiores de animais maiores como é o caso desse último trabalho publicado aqui da espécie troglodites heliote na verdade os pesquisadores tentaram entender na região do Congo da Nigéria dos Camerões como uma espécie de chimpanzé na verdade ela podia ser traduzida por três espécies a pergunta que eles fizeram é será que a subespécie pantroglodites heliote que é essa espécie aqui pode ser tratada separadamente eles tinham uma ideia de que havia diferenças comportamentais e acreditava antes que isso tudo era uma mesma espécie e a partir dos dados genéticos reparem que as cores demonstram a estruturação muito bonitinha de cada uma dessas espécies e como elas estão estruturadas no espaço ou seja hoje a partir de uma abordagem de sequenciamento e de rede de aplótipos apenas e só com 10 a 20 SNPs que são marcadores de base única nós conseguimos entender a estruturação quase perfeita de três espécies que se acreditavam antes que era apenas uma um exemplo que eu gosto muito é desse olemi que é um pinheiro australiano e ele foi recentemente descoberto por incrível que pareça porque antes nós só conhecíamos registros fósseis desse pinheiro então a análise de microsatélites dessa população recém descoberta mostrou que infelizmente a espécie apresenta uma diversidade genética muito baixa ou nula o que leva a um risco de extinção extremo ainda por cima para complicar a vida desse pinheiro essa espécie apresenta uma alta suscetibilidade a um fungo né e por conta disso foi criado um programa de conservação na qual o seu local de origem se mantém segredo e a sua propagação ex-sito é extremamente incentivada por conta de toda de toda a sua problemática e por conta de ser uma se transformou num símbolo do país né da região pelo menos o Alemi acabou por ganhar um livro específico sobre ele na qual ele mostra que esse pinheiro já vem daí da época dos dinossauros né é um fóssil praticamente vivo o entendimento da biologia das espécies também faz parte da genética da conservação nós tentamos entender padrões de cruzamento e sistemas de reprodução que muitas vezes é muito complicado em espécies ameaçadas os marcadores moleculares eles conseguiram por exemplo mostrar que fêmeas de tartaruga marinha cabeçuda cruzam com vários machos tá e esse sistema de cruzamento proporciona com as análises moleculares a gente entender um pouquinho mais sobre a sua biologia e também por conta dos marcadores moleculares né os pesquisadores realizaram nos últimos tempos censos de ursos marrons dos Pirineus na Europa bem como censos também nos Estados Unidos tentando entender como as populações de ursos marrons estão estruturadas e qual os números amostrais né os números efetivos também que essas populações apresentam a hibridação é um outro tema bastante polêmico da genética da conservação porque a gente sabe que muitas espécies raras de plantas animais aqui no caso canídeos são ameaçados pela hibridação em comum a hibridação acontece de uma forma natural e ela quando tem o papel do homem aí no meio nós chamamos de hibridação em comum e um caso bem emblemático é o lobo da Etiópia canicemíceis ele está criticamente em perigo devido a hibridação com cães domésticos locais basicamente a história é a seguinte na Etiópia o pastoreio de ovelhas e cabras é bastante comum sempre se utiliza alguns cachorros quando o cachorro perde o seu papel passa a ficar velho ou tem algum problema as pessoas acabam por abandonar os animais junto às regiões desses lobos e a hibridação acaba acontecendo no Brasil nós também temos problemas tipicamente comuns com a hibridação no caso do peixe boi amazônico e do peixe boi marinho então a hibridação tem se tornado um problema de conservação isso leva a problemas muito sérios na questão da redução do sucesso reprodutivo e no caso do pacu e do tambaqui existe o problema de retocruzamento que ainda é pior isso com certeza tem sido demonstrado nos trabalhos a questão até do do descaso né da soltura desses animais desses híbridos de forma acidental análise forense é uma outra prática bastante utilizada né o pangolim por exemplo um animal muito caçado na Ásia existem relatos que existem mais de 500 pratos culinários feitos com a base do pangolim as suas escamas são utilizadas como adorno em várias situações carnes de baleia completamente proibidas para caça são vendidas em mercados coreanos e japoneses sem fiscalização nenhuma porque depois você não consegue identificar que tipo de carne é essa se são de cetáceos baleias que são liberados para caça ou não e por exemplo em vários países da Ásia órgãos sexuais como esse pênis aqui do tigre da Ásia são vendidos como adorno né para a medicina tradicional né um animal de 250 300 quilos às vezes é abatido só para retirada do seu órgão reprodutor mas no Brasil isso acontece também né o boto cinza e o boto vermelho por muitos anos e ainda continua sendo visivelmente atacado para retirada dos seus olhos na qual é vendido como adorno como lembrancinha em alguns mercados como o de Belém né e hoje mesmo eu entrei na internet no mercado livre e procurei se o mercado livre só por brincadeira tinha olho de de boto para venda e reparem que esse olho é vendido no mercado livre de forma bem clara né por 159 reais você consegue comprar um olho de boto duas espécies ameaçadas protegidas por lei e uma tese conseguiu identificar a partir de coleta de vários materiais desses mercados que muito desses olhos de boto na verdade nem são olhos de boto são olhos de cabra e ovelha na qual as pessoas já não tem mais o trabalho de caçar animais talvez pelo seu número muito baixo né e eles acabam por vender gato por lebre e a gente também pode saltar para a questão do mero e da garopa né que é bem conhecido por pesquisadores que trabalham com a parte de peixes né o mero é um animal que apresenta um baixo número de indivíduos um animal que tem um nado lento a garopa já ao contrário né mas a questão é que os pescadores acabam acidentalmente ou intencionalmente capturando animais em vias de extinção com baixíssimo número e na banca de mercado quando se corta a cabeça barbatana e cauda é muito difícil identificar estudos com base genética já tem conseguido avançar um pouco nesse monitoramento no caso por exemplo do teste paternidade muitos zoológicos têm conseguido criar grandes bancos de dados de forma a haver a troca né de animais e aí conseguiram um sucesso maior na reprodução e por exemplo no caso da sexagem né hoje nós conseguimos entrar no mercado de internet e enviando apenas uma amostra de sangue por exemplo de papagaios por 17 reais e 35 centavos nós conseguimos ter uma identificação se o indivíduo x é macho ou fêmea ou seja as coisas ficaram muito mais práticas já indo para a reta final a genética da conservação tem realmente um trabalho muito amplo por isso que o tempo é muito curto mas a restauração florestal tem sido uma das áreas que a genética da conservação tem atuado esse é um exemplo de trabalho que eu desenvolvi durante o meu pós-dutoramento na cidade de Iracemápolis fica em torno de 170 quilômetros de São Paulo na década de 80 toda a área circundante aqui é uma região que abastecia de água a cidade de Iracemápolis secou por conta do assoreamento de um plantio de cana de açúcar e aqui se manteve uma área de mata atlântica um remanescente de mata atlântica de poucos hectares mas praticamente toda a mata ciliar sumiu então a população ficou sem água e recorreu-se a Universidade de São Paulo o campus lá de Piracicaba para que se realizasse um plantio com algumas dezenas de espécies uns milhares de mudas de algumas espécies que ainda se encontram nessa área nativa então isso aconteceu durante esse plantio durante um ano e depois de 20 30 anos o que nós observamos basicamente é esse visual uma mata que já se encontra em fase de restabelecimento ela já se encontra mais fechada alguns pequenos animais já começam a coabitar essa região mas a grande pergunta que nunca ninguém tinha feito ou pelo menos nós não tínhamos registro qual a grande diferença genética depois de 30 anos de plantio dentro dessas populações de algumas espécies arbóreas aqui em relação à área nativa ou seja confrontar a área plantada com a área que não era plantada será que nós temos mais diversidade genética dos indivíduos que foram plantados aqui ou dos indivíduos que já se encontravam nessa região a resposta para essa pergunta para essa hipótese é que naturalmente aqui a baixa diversidade é mais acentuada até por conta do tempo de plantio do que uma área nativa mas a resposta foi bem diferente nós avaliamos vários fragmentos florestais plantados com 50 com 20 anos com 50 anos de plantio áreas nativas de diferentes dimensões e com quatro espécies arbóreas da Mata Atlântica modelo com algum princípio medicinal a grande surpresa nossa nós observamos com base nos artigos que nós publicamos é que populações em áreas de restauração apresentaram tanta diversidade genética quanto as populações dos ecossistemas de referência e as áreas de restauração implementadas com alta diversidade genética elas podem servir como fonte de variabilidade para fragmentos florestais que estão próximas a essas áreas de plantio ou seja esse diagnóstico foi muito importante para mostrar o estado de saúde dessas áreas plantadas e outro questionamento que eu fiz ao longo do desenvolvimento dessas palestras e aulas e cursos sobre o genético da conservação é será que os polinizadores e dispersores ainda são negligenciados em estudos de conservação porque nós falamos tanto sobre o papel das abelhas e reparem só para a grande surpresa minha que a coisa de 10 anos atrás 2010 por exemplo nós tínhamos 30 artigos publicados em todo o mundo relacionando conservação e abelha e agora em 2020 já temos 86 trabalhos publicados o que mostra uma preocupação e um aumento do número de trabalhos dentro dessa dentro dessa área o aumento de dados moleculares tem sido também feito um aumento de número de nichos ecológicos e contrastando também com os mapas climáticos isso que eu acho que é uma abordagem bastante bacana então tem sido criados novos modelos que vão continuar a fornecer pistas sobre as previsões de persistência de estruturas populacionais em algumas regiões agora um dado muito bacana sobre abelha e sobre conservação é que as espécies de abelhas tropicais elas são mais resistentes a efeitos antropogênicos do que o tradicionalmente esperado isso foi muito interessante porque eu acreditava exatamente o contrário mas a gente não pode falar só de biodiversidade só de fauna e flora selvagem nós também temos que focar um pouquinho nos recursos genéticos e eu como parte da sociedade brasileira preciso tocar um pouquinho nesse ponto os recursos genéticos podem ser qualquer planta animal micro-organismo que pode ser explorado para fins de produção de alimentos roupa medicamentos ou outros a gente tem que fortalecer esforços tem que juntar esforços para conservar espécies e variedades principalmente no seu centro de origem aqui eu apenas ilustro o caso das batatas das variedades de batata no Peru onde é o centro de origem das batatas e por conta do meu histórico de trabalho com conservação em plantas um conjunto de livros que eu consegui produzir com meus colaboradores tentando entender os processos de conservação de raiz e tuberosas focando muito na estruturação dessas populações mas não são só plantas que merecem a atenção da conservação no caso de muitas raças bastante adaptadas aos nossos diferentes territórios no Brasil como o gado pantaneiro o cabra azul e um conjunto muito grande de raças de galinhas e de ovelhas e cabras merecem cada vez mais atenção durante 2020 um ano bastante difícil para todos nós nós conseguimos produzir vários vídeos falando sobre a importância da conservação genética desses recursos tanto de fauna como de flora e até de micro-organismos então eu convido todos para entrarem aqui na página do YouTube da Rede Sudete Recursos Genéticos na qual nós produzimos um conjunto de eventos que pode ser bastante pertinente para muitos que estão assistindo naturalmente que muitas das técnicas que eu poderia falar aqui para a conservação além dos marcadores moleculares eu não poderia deixar de pontuar a criopreservação e o cultivo in vitro como técnicas aliadas aos marcadores moleculares o ideal é que o conjunto dessas técnicas permitam que nós consigamos fazer a conservação no local dessas espécies a conservação chamada em si e aqui como para concluir a coisa é mais ou menos de 3, 4 anos eu liderei um projeto biota-fapés que tinha o objetivo de entender um pouquinho sobre a diversidade genética de Copaíba uma árvore símbolo da região de Bauru e a gente utilizou uma abordagem de genômica RedSec é uma das tecnologias novas de sequenciamento de nova geração para tentar entender um pouquinho sobre como a Copaíba está distribuída em diferentes fitofisionomias então nós coletamos várias Copaíbas num total de 100 Copaíbas e nós entendemos por exemplo a região de Bauru já era conhecida por ser uma região de transição de biomas mas geneticamente nunca tinha sido explorado e reparem nesse gráfico de estruturação sendo que cada coluna representa um indivíduo de Copaíba nós temos um gradiente que começa a sair do cerrado e entrando para a região de floresta então essa análise que se torna interessante para realmente fortalecer a importância da plasticidade que algumas espécies possuem nós observamos aqui nessa estruturação uma correlação muito forte entre a distância geográfica e a distância genética encontramos maiores índices de diversidade genética em áreas naturalmente menos antropizadas como foi a área de Caetetus e como eu falei observamos também um gradiente de estruturação de cerrado para mapa esses estudos possibilitam lançar propostas de conservação de áreas que realmente precisam manter o tal pool gênico que eu falei no início quando a conservação em situ não é possível o papel da conservação em situ ela é fundamental seja por jardins zoológicos jardins botânicos e até por bancos de germoplasma bancos de sementes nós tivemos há pouco tempo a palestra de uma pesquisadora da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos a Rosalie que falou sobre a intervenção do Brasil desse banco tecnológico da Noruega os Valbard que mantém parte dos recursos genéticos do Brasil então eu convido também a conhecer um pouquinho sobre esse banco de germoplasma e finalizando agora sim finalizando muitos colegas me perguntam como realizar uma pesquisa em genética da conservação como é o dia a dia de um pesquisador que trabalha com essa abordagem bom depende muito da pergunta biológica naturalmente depende muito da espécie da área de trabalho mas o fundamental é nós entendermos o porquê nós queremos conservar entender a área de estudo entender o seu material biológico vai permitir que a pesquisa seja mais bem sucedida e daí a partir de kits de extração nós realizamos eletroforese a corrida por voltagem elétrica e a partir da extração de gel e análise de gel de agarose quando a gente observa que o DNA foi de fato extraído nós realizamos o nosso mix que vai permitir que as reações de PCR dentro do termociclador sejam efetivas para a realização e para a obtenção de géis de poliacrilamida seja de que marcador for no final das contas nós vamos traduzir esses géis essas bandas de DNA para matrizes e realizar então as análises estatísticas que vão ser cruciais para a obtenção de várias imagens que vão refletir um pouco visualmente os dados que a gente quer e aí finalmente publicar mas uma provocação que eu faço sempre para quem trabalha com genética da conservação será que os dados que o grupo em que o trabalho está sendo produzido o artigo está sendo publicado ele tem um viés de popularização científica ele tem um viés de educação ambiental e existe uma ação direta na conservação dessa espécie que você está analisando isso é muito importante a gente trazer isso em pauta para que os dados não fiquem presos só à academia e eles não tenham realmente o principal objetivo que é conservar a espécie resumindo a minha fala eu gostaria de expor para vocês que as espécies alvo de conservação tem por definição um tamanho populacional pequeno ou em declínio seja pelo número amostral ou pelo número efetivo ou seja os indivíduos que realmente importam para a evolução da espécie essas populações podem ser mais facilmente apresentar os alelos deletérios que eu pontuei e torna-se naturalmente importante o estudo cada vez mais de marcadores como marcadores moleculares para entender a variação genética principalmente das nossas espécies com base em toda a literatura que discute a importância da genética da conservação o que nós temos observado é que novas tecnologias de sequenciamento estão mais baratas e mais acessíveis há cada vez maior um conjunto numérico de dados os tais big data por conta de muitas novas espécies e muitos marcadores simultaneamente estão sendo processados há uma necessidade maior de formação de recursos humanos e cada vez mais um investimento maior na pesquisa o que não temos naturalmente observado no último ano uma integração cada vez maior que a genética da conservação tem feito com as novas disciplinas as proteômicas as genômicas e aí eu trago a genômica da paisagem como abordagem nova para a genética da conservação e também a adição dos cenários climáticos para tentar entender como essas populações vão sobreviver ao longo do tempo não menos importante a informação cada vez mais acessível o biosaber faz esse trabalho que é o de popularizar a ciência eu acho isso muito importante mas a genética da conservação ela perde toda a sua credibilidade se ela não tem uma efetividade na biologia da conservação e naturalmente com as políticas públicas ao longo dos últimos tempos eu tenho promovido agora virtualmente naturalmente no ano de 2020 o curso genética aplicada à conservação todos os anos eu trago novos pesquisadores para discutirem várias temáticas que abordam a genética da conservação esse ano nós iremos ano que vem em março de 2020 as inscrições estão quase abrindo nós teremos vários pesquisadores entre 7 a 12 de março de 2021 o biosaber vai ajudar naturalmente na divulgação nós temos especialistas em floresta em crocodilã crocodilianos em répteis vamos falar bastante sobre recursos genéticos e temos um convidado especial na qual eu ainda não posso anunciar mas ele será anunciado muito em breve bom eu acho que buscando todas essas ideias eu não poderia deixar dividir uma um reflexo um pensamento do Stephen Hawking que diz que a poluição a ganância e aí a estupidez são as maiores ameaças ao planeta quem dera que nós não precisássemos da genética da conservação como uma ferramenta eu comecei a minha fala com o planeta terra é uma foto saudável e essa é uma foto verdadeira retirada pela NASA nesse ano em volta nos gases de efeito de estufa mostrando praticamente uma terra doente que precisa realmente de mudar suas atitudes bom pessoal muito obrigado pela atenção eu fico naturalmente aberto às colocações desculpem se eu me prolonguei muito o tema é muito vasto e a sensação de sempre quem fala por mais de uma hora é que faltou muitas horas para serem discutidos vários vários temas aí mas eu agradeço a oportunidade e a atenção perfeito eu parabenizo o professor Marcos pela excelente palestra bastante completa sobre o tema muitas coisas que foram elencadas que são muito pertinentes a temática da conservação na efetividade das estratégias políticas que focam a conservação das espécies e temos algumas perguntas o pessoal fez algumas perguntas aqui começar aqui pela Luane Luane Lima que ela pergunta sobre os marcadores moleculares ela pergunta quais são os mais utilizados atualmente Oi Luane boa noite Luane é uma parceira nossa já fez o curso de genética da conservação especialista em fauna uma parceira já apaixonada também como eu nessas questões de conservação Luane a questão dos marcadores moleculares é muito interessante nesse momento com certeza os microsatélites eles ainda continuam sendo os mais utilizados os marcadores nucleares nós vamos ter marcadores cloroplastigiais marcadores mitocondriais mas a gente está observando de uma forma muito clara que os marcadores moleculares eles estão caindo em desuso já previa aquele estudo de 2001 dos suecos Lüter eu conheci o cara na Alemanha em 2010 e ele já falava que em 2010 os marcadores iam desaparecer eu achei meio estranho como assim? de repente ele falou não mas provavelmente em 2020 2030 praticamente todos os marcadores nucleares vão sumir do mapa pelo menos em grandes revistas de impacto por conta do barateamento do sequenciamento e aí das novas tecnologias de nova geração então o que eu tenho observado como revisor e como pesquisador de revistas é que os microsatélites ainda são os queridinhos das análises genéticas perfeito temos uma próxima pergunta da Marisa Taniguchi ela pergunta dentro da temática apresentada qual é a opinião do senhor sobre a criação de criobancos de germoplasma como alternativa para evitar a extinção de espécies criticamente ameaçadas Oi Marisa tudo bom boa noite outra parceira que eu também já assisti algo da Marisa Marisa sua pergunta é muito interessante na verdade eu tenho observado em alguns trabalhos são tantas espécies raras variedades criolas variedades rústicas dentro desses bancos desses criobancos e obviamente que é apenas mais uma tecnologia eu sou daquela pessoa apaixonada quando você tem um somatório de tecnologias que levam a um benefício comum criopreservação é apenas mais uma mas sabe que dentro dessa sua pergunta me colocaram ontem uma pergunta eu estava dando uma palestra no Rio Grande do Norte sobre a possibilidade de utilizar criopreservação para o ressurgimento por exemplo de espécies que foram extintas e aí eu estava discutindo nos bastidores com o Edmilson por exemplo trazer de volta o malamute e outros animais que sumiram e foram extintos essa talvez seja uma pergunta um pouco mais provocativa que a gente pode discutir mas o que eu acho que dentro desse contexto a gente tem que se preocupar em conservar o nosso meio ambiente os nossos biomas naturalmente avançando nas novas tecnologias com certeza mas eu ainda sou a favor por mais defensor que eu seja das tecnologias que a conservação em situ é a mais importante de todas né a gente conseguir fazer a conservação em situ dentro de mãos dadas com a conservação em situ utilizando aí a técnica de criopreservação ou outra seria o perfeito né o equilíbrio a gente procurar sempre o equilíbrio ainda mais no contexto em que vivemos aqui no nosso país né com um país com uma riqueza de biodiversidade significativa enorme né então maior ênfase ao tema maior ênfase à importância disso a Marisela também ela faz outras perguntas ela pergunta né buscando 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 a questão por exemplo da 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 exatamente pergunta alguma sugestão para incentivar o uso de crioulas e de maior variabilidade variedade de espécies de plantas para o consumo aí ela complementa como levar a essa importância da diversidade para a sociedade de uma forma mais simples Marisa sua pergunta é tão doce mas tão complexa porque eu acho que se alguém tiver uma resposta fácil para dar ganha um Nobel né brincadeza à parte eu acho que o que a gente está fazendo aqui eu poderia ter trazido uma palestra pesada com dados genéticos pesados de forma que eu mostrasse um conhecimento avassalador na parte da genética e que ninguém entendesse nada mas eu tenho tentado buscar dentro da da minha humildade uma linguagem um pouco mais acessível à população para tentar entender essas preocupações e como essas tecnologias trazem de bom né para nós então assim se nós pensarmos em sugestões eu acho que a principal sugestão é comunicação né investimento investimento naturalmente na nessa questão de popularização da ciência quais eu te pergunto Marisa quais universidades tem a disciplina de recursos genéticos que aborda essa questão da importância das variedades criolas né não adianta por exemplo a gente avançar muito nas tecnologias de criopreservação de marcadores moleculares e a gente chega por exemplo numa comunidade indígena e fala para o índio olha desapareça com a sua variedade criola de mandioca de milho e planta essa aqui que é muito mais potencial né você vai conseguir buscar muito mais rendimentos e aí o índio fica preso àquela semente que ele não produz enfim esse é um problema já mais do que discutido né e aí a gente perde toda a riqueza agro biodiversidade de roças de agricultura tradicional por exemplo por conta dessas espécies mais melhoradas né mas isso é uma discussão muito grande o que eu acredito o que eu acredito e a minha sugestão é comunicação comunicação é a base de tudo e nós pesquisadores nós não comunicamos nós pesquisadores escrevemos artigos e ficamos discutindo entre nós os pares né os políticos ditam as regras porque eles convém né as coisas que eles convém mas eu acho que a gente tem que aumentar o tom de voz a qualidade das nossas ações como pesquisadores né e aí talvez seja um conjunto de ações que a gente pode repensar que eu acho que tem um denominador comum comunicação É muito importante essa fala que o Marcos trouxe agora que é justamente isso né que a gente hoje é claro esse ano foi bem mais significativo mas a problemática de que pesquisadores não estão não estão conseguindo conversar com o grande público já é já vem se acumulando aí há décadas né e parar de parar de entender a ciência funcionando através de espasmos né porque é isso que as más políticas públicas que são elaboradas aqui no nosso país vem a ciência dessa forma né funcionando por espasmos e é uma defasagem no pensamento né de muitas pessoas que não estão conseguindo mostrar da ciência o processo por detrás da ciência o processo por detrás né de como ela é feita né de como ela ela é elaborada né quais são as pesquisas por detrás de toda esse essa acurácia né todo esse aparato científico então e uma comunicação não violenta que é outro ponto importante né esse posicionamento de pesquisadores que sabem comunicar a ciência mais por uma questão de comunicação violenta acaba deixando escapar esse público que é de interesse né que está focado no interesse e que precisa o público-alvo né para conhecer essa ciência então fica aí o adendo né o puxão de orelha aí para quem está querendo se enveredar aí no caminho da comunicação né ou quer tentar incentivar pesquisadores né seus pares né a ter um olhar diferente né sobre a importância de se comunicar assim então fica aí deixa eu só fazer um adendo pode claro eu estava isso para quem nos está ouvindo né e quem vai e quem vai nos ouvir com 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 essa gravação muitos projetos de alta importância não só na genética mas eu acabo por aparecerem em projetos de conservação né muitos trabalhos já tem já começam a incluir a questão da popularização né da ciência da divulgação da ciência nos seus projetos coisa que há talvez dez anos atrás isso era impensável isso não acontecia outra coisa também que eu também tenho reparado por conta da pandemia isso gerou né uma abertura de cortinas de alguns laboratórios de muitos pesquisadores que eram não contra mas eles não davam a cara a tapa né e começaram a mostrar o que seus laboratórios fazem né o que as suas pesquisas têm conseguido obter então eu acredito que apesar de ter sido 2020 um ano muito triste muito pesado ele pode ter sido um ano diferencial exatamente nesse quesito né pra proporcionar um um shake né na cabeça de alguns pesquisadores de forma como a gente lidar com a comunicação científica nos próximos tempos porque isso vai ter impacto sabe em que o dinheiro né o fomento é importante fundamental e vital pra que as pesquisas continuem e se o pesquisador não soubesse comunicar não só com a produção alta de artigos científicos né mas na sua comunicação com a sociedade eu acredito que muitas das pesquisas vão ter os seus descontados perfeito perfeito tem que ser uma colocação tem que ser um pensamento mais colaborativo mais integrativo né entre entre esses temas né essas temáticas então fica aí a ressalva bom pra quem tá querendo mandar mais perguntas fiquem à vontade eu queria fazer um comentário que eu achei muito maravilhoso quando você comentou sobre o livro Sexta Extinção que eu tive a oportunidade de ler né nesse no comecinho do ano que que trata né sobre a extinção sobre essa questão da extinção das espécies e um livro muito interessante né a Colbert ela quando ela relata né as suas viagens ao redor do mundo trazendo exemplos de como as espécies elas estão se extinguindo através das atividades antrópicas muito interessante principalmente no percurso histórico né sobre o conceito de extinção que ela traz acho que se não se enganar no primeiro capítulo né que é um leque um gatilho né para para o assunto que eu acho de uma didática bastante incrível para quem não tem para quem quer se interessou e quer ter a oportunidade de ler o livro eu mandei no chat o link para quem quiser baixar o PDF que é a versão portuguesa do livro né Sextinção que que é um livro aí bastante bastante legal para poder para despertar o assunto e Marisa mandou ótimas colocações então Marcos queria que você assim sintetizasse né de uma maneira é dentro do que você apresentou quais são que tipo de visões né os pesquisadores eles precisam tomar assim daqui adiante dentro do contexto de degradação das pautas ambientais porque a sua importância e porque ela deveria ter um lugar né na pesquisa e na comunicação porque é importante Bom sintetizando essa fala longa mas que precisaria ser mais longa dada a sua importância e emergência né a genética da conservação ela é uma ferramenta é uma ferramenta de alta de alta significância para entender a vida né hoje não faz sentido né a gente sabe muito bem né quem nos está ouvindo e quem nos vai ouvir que estudos apenas só taxonômicos não conseguem retratar de forma completa né a história da vida então a história da vida né ela é retratada pela sua unidade básica que é o DNA então primeiro a gente precisa conhecer então a genética da conservação como eu falei em estudos básicos ela nos possibilita conhecer e além de conhecer né dado que grande parte das espécies se encontram em algum nível de ameaça elas possibilitam trazer ideias e conteúdos exatamente para conservar com base naqueles parâmetros genéticos que eu apenas passei muito rapidinho mas quando você mergulha nessas análises você consegue perceber perdão que esses parâmetros nos mostram que essas populações estão extremamente doentes né sofrendo essa endogamia essa perda de variabilidade genética isso é um reflexo de doença então a genética da conservação ela acaba por ser uma ferramenta médica médica da biodiversidade retratando aquelas populações que estão doentes e mostrando que está a conservar essas populações que estão doentes basicamente é isso perfeito e ressalto a importância disso que a gente precisa ter mais diálogos assim cada vez mais cada vez mais em conjunto com outras 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 temáticas outras iniciativas outras projetos outros projetos então muito importante para quem vai mandar perguntas depois vai reassistir essa live se quiser deixar alguma pergunta para o professor Marcos ou agora mesmo estamos aqui com um tempinho vocês podem estar deixando essas perguntas que eventualmente a gente vai reencaminhando para o professor Marcos se ele quiser responder e aí a gente deixa a resposta aqui um documento aqui anexado na descrição e para quem quer conhecer um pouco mais o trabalho do professor Marcos a gente deixa os contatos aqui na descrição também no Instagram vocês também podem conversar diretamente com ele através por e-mail e também outros contatos sobre o trabalho dele e do canal da rede sudeste de recursos genéticos que já está com conteúdo bem interessante linkado lá no canal alguns dias atrás teve a realização do terceiro ciclo de palestras em recursos genéticos que eu tive a oportunidade de auxiliá-lo na organização então um conteúdo muito legal sobre a temática de recursos genéticos e sobre outros temas pertinentes então fica aí a dica então eu passo a palavra para o professor Marcos para as suas palavras finais e obrigado a todo mundo que compareceu essa live né a toda essa discussão Bom, Edenilson eu não poderia deixar de agradecer a você ao canal pela oportunidade né a gente está aí numa num final de ano muito complicado eu só espero que a gente consiga ter em 2021 o mesmo nível de comunicação que a gente teve em 2020 provavelmente até melhor né que a gente consiga sair dessa pandemia mais fortalecidos que 2021 que nós estamos entrando aí na década da restauração que a genética da conservação venha com força também para fazer entender que nós precisamos recuperar grande parte dessas populações animais e vegetais que estão doentes né nós vamos ter aí várias iniciativas contando com você naturalmente a sociedade nos eventos que aí a gente está agendando eu só posso agradecer a quem teve a paciência de me ouvir nessa noite de quinta-feira né desejar um final do ano um final do ano em paz se possível em família né que a gente consiga repensar nas nossas ações tentar melhorar um pouquinho cada um de nós próximo ano e que a gente se encontre em 2021 aumentando o nível de qualidade da comunicação que eu acredito que a comunicação é a nossa principal arma então eu agradeço a todos pela paciência e desejo um excelente fim de noite aí a todos muito obrigado pessoal bom fim de noite e bom fim de ano né bom Natal pra todos e é isso aí tchau tchau valeu